A Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem de um veículo no KM-211 da BR-364 na cidade de Rondonópolis. Iniciado os procedimentos cabíveis, a polícia observou que as informações passadas pelo condutor não condizia com uma nota fiscal. Indagado sobre o fato, o mesmo não soube explicar sobre o documento fiscal e também não soube precisar em qual local carregou o veículo nem o nome da empresa. Ele apresentou bastante nervosismo com a fiscalização da polícia. Com o auxílio de um cão farejador, foi indicado pelo animal a presença de substância entorpecente na caixa de cozinha. Posteriormente, ao verificar a caixa de cozinha e também a caixa de ferramenta, foi possível verificar um compartimento oculto no fundo destas caixas e ao abrir foram localizados 100 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, pesando aproximadamente 109 quilos. O motorista afirmou ter pego a droga na tabuleta, local próximo à cidade de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, e que levaria para Jundiaí, São Paulo, além de receber o montante de R$ 25 mil pelo transporte do entorpecente. O veículo, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis. A princípio, a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. A princípio, a droga e o condutor foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil de R$ 25 mil pelo transporte do entorpecente.